Imagina você encerrar uma conta em um banco, fazer um cadastro em uma loja e de repente passa a receber cobranças de compras que você não fez. Pois é, foi o que aconteceu com a vítima desses golpistas aqui em Três Lagoas. Novamente ao vivo com Alfredo. Alfredo, se tem uma máquina, pode deixar o Alfredo aí, se tem uma máquina que não para de pensar, é do estelionatário. Essa cabeça fica ali, martelando, martelando, até que ele ache um jeito de aplicar esse golpe. Não é mesmo, Alfredo? É, Israel. Não existe tempo ruim para eles. Eles acordam cedo e vão dormir tarde pensando em quais vítimas vão fazer e qual golpe novo eles vão inventar. Essa vítima procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi orientada a buscar a primeira DP, que é especializada nesses casos de golpes virtuais. Essa mulher relatou, Israel, que ela teria encerrado a conta em uma agência bancária de Três Lagoas e, posteriormente ao encerramento dessa conta, o cartão dela foi clonado. E assim que ela tentou fazer algumas compras, não foi possível porque essas compras estavam sendo feitas no nome dela e ela estava ficando endividada. Assim que ela conseguiu puxar o extrato e descobrir aonde estavam sendo feitas essas compras, ela descobriu que foram feitos 23 cartões a mais na conta dela e que foram distribuídos e estariam sendo feitas compras no interior paulista. A mulher procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, relatou que teria entrado em contato com o sistema de atendimento ao consumidor da agência bancária para informar o ocorrido, mas que como as compras estavam sendo feitas e pagas via QR Code, os golpistas não estavam sendo localizados, então os mesmos não podiam fazer o cancelamento dessas compras. E orientou a mulher a registrar o boletim de ocorrência e entrar na justiça para poder retirar essas compras, esses boletos todos do nome dela. Infelizmente, a mulher ficou com prejuízo de R$ 400 no nome e ainda a dor de cabeça de ter que ir na delegacia, registrar o boletim de ocorrência, pegar o BO, ir na justiça, entrar com a ação para que o banco possa analisar o caso dela e se lá, lá para frente, eles assim entenderem, retirar a dívida do nome dela e cancelar esses cartões que estão sendo utilizados para fazer a compra no interior paulista e adjacentes aonde esses criminosos conseguiram passar esses cartões de Israel.